Olha aí as meninas aqui agora Meninas aqui agora vão tirar aqui uma Fazer um vídeo aqui rápido Olha aí Manal Gomes Muito prestigiado aqui na cidade Olha aí Vamos por aqui porque o homem Todo mundo querendo Gravar aqui com caneta azul Olha aí Epa Manal Gomes Todo mundo assediando o homem aqui Não é famoso Olha aí Manal Gomes Olha só Ah tá ali já Olha aí Manal Gomes O homem da caneta azul O homem é famoso Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Manal Gomes Prefeito A gente vê que é um Popular né É do povo É do povo É a pessoa simples do povo É o exemplo que a gente precisa É verdade É a pessoa que veio pra cá Que mostra Que tão simples consegue vencer na vida É verdade É a demonstração que todos nós Temos que confiar e acreditar que possamos vencer Se acreditarmos Eu não tenho nenhuma dúvida que iremos vencer Manal Gomes é o exemplo disso Ok Prefeito É o objetivo Vai lá Deixa que você fecha Não tá pra isso A população desejar um crescente novo Um abraço de perto Esse calor humano é importante Não podemos nos afastar de forma Não dessa população Dando os abraços É um momento inusitário É o Manal Gomes E todo mundo junto Parabenizando os comerciantes Estão juntos com o Comércio de Caxias E hoje na noite na Pantheon Nesse ato Para iniciar o ano de 2020 Com toda a paz Eu sou de enorme Deus presente E torcendo o ano de 2020 Você vai ter sucesso Tá aí Tá aí Fazendo aqui o Caneta azul Manal Gomes